Olá estudantes do sétimo ano, neste vídeo nós vamos falar sobre os equinodermos e vamos falar de duas características importantes deles, a reprodução e o habitat. Bora lá comigo conferir. Vamos observar essa imagem aqui? Olha que, o professor é uma flor essa daí? Não, não é não, é um ouriço do mar, com essas projeções aqui pontiagudas, com essa coloração maravilhosa, né? Esses espinhos que servem para proteger os equinodermos, né? Contra os predadores. Mas além dessa função de proteção, existe alguma outra função para essas estruturas aqui? Sim, além da proteção, essas estruturas pontiagudas aqui, os espinhos servem também para a locomoção dos equinodermos. Legal, né? Então, proteção e locomoção são essas funções importantíssimas que se destacam aqui pela presença dessas estruturas pontiagudas nos ouriços do mar, né? Esses equinodermos. Muito bem, a palavra equinodermo vem do grego, que significa equinodermos, espinho, dermatos, pele, né? Então, o corpo revestido de espinho, olha aqui, ó, que tem a função de defesa e locomoção para estes animais. Alguns grupos aqui que eu quero citar para você, asteroide, né? Que possui um disco central, olha aqui, ó, um disco central e os seus braços, né? Que partem ali, então, deste anel central. Exemplo destes animais animais aqui do asteroide são as estrelas do mar. Depois nós temos aqui um outro grupo que é o fiuróide, né? Nesses animais, o corpo deles possui um disco central, onde partem o quê? Os braços que são bastante longos e flexíveis, certo? E um exemplo deste grupo é a estrela serpente, da ofiuróidea. E aqui um outro grupo, equinóidea, não possui braço. Já observou, né? Nós temos aqui essa bolacha da praia, que possui a característica do corpo achatado, mas também tem aquele grupo de animais dentro aqui, né, dos equinóidea, que possui o corpo arredondado, que é o caso aqui, ó, do ouriço do mar, né? Um corpo arredondado, né? E no caso aqui da bolacha do mar, o corpo dela é achatado, não possui braços, aqui no caso da bolacha do mar. Muito bem! Uma característica dessa classe da equinóidea, lanterna de Aristóteles. Lanterna, por que será, né? Então, olha aqui a luminosidade que proporciona este animal, né? Aparelho raspador presente em ouriços do mar, que possui cinco placas calcárias, bem luminosas. Essa outra classe aqui, holoturoidea, possui o endoesqueleto bastante reduzido e o corpo é alongado, conforme a gente observa. Possui cinco fileiras de pés ambulacrais e algumas modificadas em tentáculos ao redor da boca, que ajuda no que esses tentáculos? Na alimentação, né? Bem por isso ali próximo da região bocal. Muito bem! Vivem aderidos a quê? A um substrato, né? Espécies que são césseis, né? No caso da crinóidea, a boca é voltada para cima, longe do substrato. E rastejam-se utilizando seus braços. Muito bem! Uma característica importantíssima desses animais, os equinodermos, é a sua capacidade de se regenerar. No entanto, né? Para que um braço se regenere, é necessário que ele esteja aderido ao disco central, para que um outro braço ali surja. Falando da reprodução desses animais, eles são de sexo separado, a fecundação deles é externa e o desenvolvimento é indireto. Neste vídeo, nós falamos sobre os equinodermos, a reprodução e o habitat deles. Espero que vocês tenham gostado. Até breve!